Fala meu povo, aê, bem-vindos a mais uma maratoxinha neste canal maravilhoso que você ama, eu amo, todo mundo ama. Sim. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Tempo que a gente não faz uma maratoxinha. E o pedido de volta, Crisiqueira. Obrigado, Ponda Mendes. Olha só, neste segundo semestre teremos maratoxinhas. Eita. Não estamos falando só de La Casa de Papel. Esse segundo semestre tem muita estreia boa, daqui a pouco tem Sex Education e a gente sempre faz maratoxinha de Sex Education. Exatamente. Esse ano ainda tem The Winter, segunda temporada. Não tem bastante conteúdo saindo por aí, teremos algumas maratoxinhas à vista. É, Cris. E La Casa de Papel volta em dezembro com o final da parte final, quer dizer, com a parte final do volume 5, que é a parte final do final de tudo. Então, mas você percebe que La Casa de Papel é uma série tão intensa e tão complicada que as divisões não fazem sentido? Sim. Nada faz sentido em La Casa de Papel. É. Porque quando eles lançaram a primeira temporada, eles lançaram parte 1. Sim. E aí depois, a segunda temporada, eles lançaram parte 2. Aham. E aí o curioso era que lá na Espanha, quando lançou, a parte 1 e a parte 2 era uma temporada só. Porque depois que chegou na Netflix, né? Que fez sucesso lá. E foi reeditada. Aí a Netflix comprou, mexeu nos negócios lá, entregou pra gente, fingiu que era aquilo mesmo e a gente acreditou. E de repente agora ela meteu um volume 5, parte 1 e a gente continua acreditando. Exato. A gente não tem problemas com a Netflix. Eles fazem a gente de idiota e a gente só aceita. É, cara, mas são temporadas com subdivisões. É tipo o versículo do negócio. É, cara. É isso. É meio confuso. Mas assim, La Casa de Papel é um dos maiores fenômenos da Netflix. Eu sei que tem muita gente que adora usar uma rede social pra ficar falando Ai, Netflix, mais uma temporada de La Casa de Papel pra quê? Porque tem gente que gosta, Anjo. Porque tem gente como eu que não pode ver o quê? Filha de presidente sendo sequestrada. Um banco sendo assaltado. O negócio de correr pela cidade de polícia e ladrão. Que já tá sentado com a pipoca. É. Se tivesse um Dezele Washington correndo bem ali, tem certeza que ia motivar mais gente. Não, o filho dele. Ah, é o John David Washington. E ele já tá na Netflix. Agora ele já tá na... Já dá pra fazer uma La Casa de Papel com o John David Washington e Anne Hathaway. Eles formariam um belíssimo casal. The House of Paper. The House of Paper Brasil. Eles formariam um belíssimo casal. Seria, seria. Pensa aí no seu imaginário fanfiqueiro que eu sei que tu tem. Anne Hathaway. Anne Hathaway e John David Washington. É verdade. Impecável. É. É, o Diabo Veste Prada. Mas eu tô pensando nesse negócio que você falou de sempre ter alguém reclamando das divisões e tal. Sempre tem. Enquanto tem gente reclamando, a gente tá aqui do outro lado cantando Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau. Bela Tchau que tipo na primeira temporada nunca mais aconteceu. E a gente tá até hoje no Bela Tchau. A gente tá tipo o Alex Pinha, que é o dono de La Casa de Papel, que ele insiste em Berlim até hoje. Berlim já morreu tem 370 anos. Berlim tá ali, ó, trazendo história pra gente agora com Valéria, a Tiracolo. Quem aí é fã de Valéria? Porque eu sou. Valéria entrou na cena e eu falei, tudo pra mim. Nunca errou. Se errou, foi tentando chegar em La Casa de Papel pra fazer sucesso. Exato. Sensei de tudo de volta também. Sensei de... Gente, tem Sensei de agora. Ah, essa temporada tá apenas tudo e está só começando. Então vamos recapitular aqui o negócio do samba de La Casa de Papel. A Netflix lançou hoje, então, os 5 primeiros episódios do volume 5, parte 1, né? Pra gente ir pra reta final. De acordo com o criador da série, esse comecinho, esses 5 primeiros episódios, eles são o fim do arco que se iniciou no volume 4. É. Sempre é assim, né? É. Eles sempre enrolam, são dois episódios pra finalizar o arco do anterior. Mas ele disse que vai ser esses 5 aí. É a primeira parte pra finalizar o arco. Ah, mas ele vai aproveitar pra iniciar. Então, mas aí ele disse que nessa partezinha inicial, ele finaliza o arco da temporada 4, que agora é volume 4. E em dezembro, ele mostra a redenção e reflexão sobre tudo que eles viveram pra poder finalizar finalizar de um jeito emocional, que a gente vai ficar chorando, em posição fetal, sentindo falta deles. I don't care at all. É isso. É isso aí. I don't care at all. Quem é isso? É essa música que você tá cantando. A minha cabeça tá sem parar, tá em looping. Agora, antes da gente comentar um pouquinho sobre esses troubles, a pessoa não faz maratoxinha? Tem dois anos. Isso. Mentira, não tem isso tudo não, gente. Tu tá enrolando pra falar do episódio e se enrola pra falar as coisas aqui. Exato. O que que acontece? A gente vai comentar aqui cada episódio num vídeo. Então, você que é velho de guerra de maratoxinha, tu já conhece os esquemas. Tu já sabe o esquema. Você que chegou anteontem aqui, o que que acontece? Maratoxinha é a gente assiste o episódio, vem aqui e grava o vídeo e te entrega. Exato. E aí tu faz o quê? Tu pode assistir tudo, depois curtir a nossa vibe dos episódios, tentando adivinhar as coisas e já sabendo o que que acontece. É, vendo o que que a gente errou e acertou. Da nossa cara, acontece, a gente tá super de boa com isso, a gente tá aqui, circense e tal. É, palhaço. Mas, você também pode assistir um episódio e assistir nosso vídeo. Assistir um episódio e assistir nosso vídeo, fica a seu critério. Ah, não, eu prefiro a segunda forma, que assista junto. É, pra eu não ficar pra trás, eu sou aquariano. Eu não gosto de saber alguma coisa antes da... Tu quer tá errado, tu quer tá certo. Não, eu nunca tô errado. E essa maratoxinha também é um marco na história deste canal, porque é a primeira maratoxinha apoiada por uma empresa. Temos aqui a Alugator. Sim! Apoiando a nossa maratoxinha de La Casa de Papel. E eles voltam em dezembro com a gente para apoiar a maratoxinha final de La Casa de Papel. Ou seja, muito obrigada a todos vocês que engajam nossos conteúdos aqui no YouTube e que possibilitam que empresas tenham interesse em apoiar o nosso trabalho. Ficamos muito felizes. Pra quem não conhece a Alugator, ela é a empresa que me trouxe este belíssimo espécime em 2021, que é o meu iPhone que salvou a minha vida criando conteúdo esse ano. Nossa, salvou mesmo, hein? Porque o meu anterior estava o quê? Falecido, deixado pelas esquinas, desistindo de trabalhar. Ah, porque a Cris é uma draga de iPhone, é isso? É, eu estrago iPhones. Menos o seu, Alugator. É, impressionantemente. Com muito amor e carinho, porque não é meu. Mas, a Alugator é uma empresa de assinaturas. Sim. De smartphones premium. Ou seja, se você acha que aqui no Brasil você precisa dar um rim para comprar um bife e um iPhone, mais ou menos o mesmo valor no mercado, você pode ir direto na Alugator antes de comprar, verifica os planos de assinatura disponíveis e os modelos de smartphones disponíveis. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pra você poder fazer o quê? ter uma assinatura, ter um valor aí inferior mensalmente de investimento. Muito mais acessível. E você garante que você tenha o aparelho que você precisa pra hoje em dia. Trabalhar, criar conteúdo, tá todo mundo em home office. Então, assim, dica premium pra vocês. Dá um pulinho na Alugator e verifica todos os planos que eles têm lá e qual se encaixa no seu bolso. Posso fazer um parênteses? Você vai ter as melhores fotos do Instagram. Ah, sim, também tem isso. Por que tem isso? Obrigada. Mas agora vamos falar do primeiro episódio de La Casa de Taberno. Volume 5, parte 1. É, sim. Cara, eu preciso dizer que eu tenho momentos de fogos de artifícios internos. Vocês entendem essa expressão? Sim. Eu estou sentada no sofá. Fone que o nome disso? Eu estou sentada no sofá, de repente o professor começa a falar coisas. Sim. E aí eu fico, você tem minha atenção. Ele sempre tem minha atenção. Ele consegue, ele consegue facilmente. Aquela cara com ele brilhado assim, ó. Sim, ele entra em banso. Sujo, fedorento. Ele está fedorento. Ele entra ali. Mas a gente gruda nele. Ele entra em banso. E a gente fica como? Prestando atenção. Ah. E aí, quando as coisas que ele vai explicando começam a acontecer e começa a fazer aquele processo de revelação. Porque o Alex Pinho, que eu gosto dele como criador de história, é que ele não espera chegar no final. Para explicar as coisas. Ele vai didaticamente mesmo. No processo. No passo a passo. E eu amo. É a parte que eu fico lá, Casa de Papel, você é um sucesso por conta disso. É. É muito bom. E eles preparam o terreno, né? Porque esse negócio deles na banheira, namorando, ele e a inspetora. Porque para sempre você é a inspetora. Sempre. E aí ele fica assim, nós vamos iniciar o Plano Roma. Ai, Plano Roma e depois é Plano Veneza. Aí não, Plano Roma é, vamos botar fogo em Roma. Eu amo, é muito gostoso. E aí mostra do tipo, carro. Aí o carro, sim, eles terão visto na saída do tribunal. E aí, começa a fazer, sabe, o retroativo de cenas que a gente já viu. Tipo, na hora que o carinha lá na fazenda fala do tipo, não, no carro, né? Fala assim, não, porque eles sequestraram a minha esposa saindo do cabeleireiro. Aí aparece o policial. Eles disseram, a mulher disse que foi sequestrada na porta do cabeleireiro. Eu adoro essas paradas. É tipo jogo detetive, sabe? Você fica, mentira. Não, eu não vi isso, sabe? É muito bom. É muito bom. Eu adoro ser feita de idiota por conteúdos. Não, mas a gente, La Casa de Papel é um que, assim, é muito difícil teorizar. É muito. Porque eles estão sempre quebrando as nossas pernas com coisas que eles apresentam no próprio episódio. Mas vou te dizer que eu nem quero acertar em La Casa de Papel. Ah, eu sempre quero. Eu não quero. Eu quero ser feita de idiota por eles mesmos. É, então, esse episódio começa exatamente no ponto que terminou o outro. Sim. Com a grávida assassina lá, psicopata. A Alice é maravilhosa. Pegando o professor. Ela é maravilhosa, gente. Dando um tiro no pé dele. Eu sou fã desta grávida. Jogando ele da pontezinha e ele, pum, batendo amarrado. Ela é a prova viva do que muitas mulheres falam. Que uma mulher grávida... É perigosíssima. Sim. Não existe critério. Não existe valor. Não existe lei. Não existe regra. Não existe nada. Ela faz de tudo. É. E a Alice, gente, ela entrega. É, cara. Ela se propõe. Ela entrega. Mas aí, a gente vê essa parte e a Raquel. Raquel. Voltando para o Banco da Espanha. Dona, professora. Como diria Tóquio. Professora. La professora. La professora. Ai, gente. Tudo pra mim. Sentirei uma falta tão grande dessa série. Vai, sim. Eu acho que eu vou começar tudo de novo. É, exato. Depois de dezembro. É. Até lá, não. Mas, então. Aí, todo esse plano está se colidindo. Porque tem todo o Raquel entrando no banco. As outras pessoas estão desesperadas. A morte da Nairobi impactou todo mundo. É sempre emocionante ver aquela cena de todos eles gritando Pela Nairobi! Pela Nairobi! Pela Nairobi! Ai, gente, eu amo. Em paralelo, o plano é alterado. Sim. E aí, algumas pessoas da gangue começam a achar que o plano está dando errado porque vai diminuir a quantidade de ouro que vai sair do banco. E, em contrapartida, a Raquel está ali para falar, ó, faz parte do plano. É isso aqui. A partir do momento que eu entro aqui, faz parte do plano, a gente alterar a quantidade de ouro que sai. Mas aí que está, no momento que a Alicia encontra o professor e ele fala no telefone, desculpa, Tóquio, desculpa, Helsinki. Lo sinto. Lo sinto. Lo sinto a todos ustedes. Lo sinto a todos. No passa nada. Quando ele começa a falar isso no telefone, você acha que é fracasso ou também faz parte do plano? Faz parte do plano. Você acha que tudo... Sabe por quê? Gente, eu amo ser feita de idiota num grau. Ele falou, lo sinto, Marcele. 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 E Marcele é o bigodão que está do lado de fora. Ele não está ali. Entendi. Tu acha que tudo é... É tudo palavra gatilho. Exato. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas eu não queria que a Alicia morresse. Eu não queria que o professor morresse. Você acha que o professor vai morrer? Não. Eu também... Ah, eu não queria. Eu acho que... Eu sinto que alguém vai morrer. É. Mas eu não quero... Então, o que foi apresentado nesse episódio? Todos esses problemas, porque, assim... Sim, sim. Eles têm que ficar submersos em problemas pra essa próxima temporada. E sempre lá, Casa de Papel, coloca isso. Tipo, não tem mais saída. O plano deu errado. Tudo falhou. E, na verdade... Improvisa em parar a dar certo. É meio que isso. Isso. Faça o seu máximo aí. E ninguém sabe o plano. Essa que é a parada. Então, sempre parece que realmente está tudo dando errado. E aí, quem você acha que sabe? Então, eu acho que ninguém sabe. Ninguém? Só o professor. Só o professor? Isso. E aí, o plano agora é de fora pra dentro. É. Mas sempre foi. Não. Tudo bem. Mas ele tinha soldados ali dentro que sabiam o que fazer. Mas mais coisas foram apresentadas. Porque a parada do... Do... Como é que é o nome do... Berlim? Berlim. Um. Apresentar o filho dele, que é um engenheiro de segurança. Sim. É um plot que está sendo construído e que ainda não se conectou. Eu acho que ele é alguém infiltrado... Na polícia. Na inteligência. Pode ser. Ele tem cara de nerd. É. Cara de nerd na inteligência. Ele fez o IMIT. É. Do nada. Em algum episódio, a gente vai ver ele lá atrás. Assim, do tipo... Mas inspetora, a gente... Mentira, eu sempre soube! É. Está registrado aqui nesse vídeo. Eu acho que ele é essa pessoa. Pode ser. Acho legal. E é legal porque aí mostra que o plano é muito anterior. É. Não, a gente previu vários fracassos. Isso. Diversos fracassos. Todos os fracassos. Mas é o que eu falo. O plano para dar certo, você tem que gastar mais tempo prevendo fracasso do que sucesso. Aham. Porque o sucesso já é a ideia que tu teve. Tive uma ideia brilhante. Parabéns. Agora vamos pensar como ela não é brilhante. Sim. É isso, né? Outra coisa também que eu acho que vai acontecer é o plano da grávida de Taubaté é entregar o professor e ela limpar o nome dela. Sim. Acho que ela vai se juntar. Exato. Óbvio que ela vai se juntar. Exato. Mas a gente está aqui é para trazer o povo para o Dark Side. Aham. O tempo todo. A gente trabalha para isso. Eu, Alex Pinha e o professor. E aí o plano muda de figura totalmente. Totalmente. Mas eu acho que o plano do professor é isso. Porque assim, é sempre mostrar para as pessoas envolvidas que acham que tem algum poder na mão, que tem alguma honra na mão, que defende alguma coisa, que na verdade está tudo zoado. É, porque assim, uma coisa que ficou bem claro desde a quarta temporada é que o sistema é corrompido. Isso eu acho legal. Ele não está fazendo uma história ali para falar assim, ah gente, aqui, uns assaltantes tentando fazer vibes Robin Hood. Não é sobre isso só. Sim. É sobre expor o sistema, mostrar como o sistema judiciário está errado, o sistema político está errado. Como tudo aquilo ali é um grande circo, inclusive para reeleições, para os novos, como é que é o nome que ele fala lá, que você vai ser chefe de... ele fala, você pode ser... que ele fala inclusive para o cara lá, que é o ex da primeira, né? Comissário. 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 Porque são cargos indicados. São cargos políticos mesmo. E aí ele traz essa crítica interna ali o tempo todo. A Alicia ser julgada, a própria professora ser julgada também... E ser colocada sempre contra a parede como culpada, sendo que elas nunca tomaram decisões. Exato. Sempre foram comandos que elas receberam e em algum momento elas falaram, cara, esse comando está errado, eu vou por conta própria. E aí elas estão sendo recriminadas por irem por conta própria. Porque teoricamente o sistema quer que elas defendam incondicionalmente o quanto ele é corrompido. E elas não querem, elas não são a favor disso. Então é muito bonita a história que está sendo contada e não é simplesmente um assalto, não é o bem contra o mal. É o sistema contra o povo. Sempre foi isso lá, Casa de Papel. Então é essa redenção que eu espero. Aquela parada deles passarem pelas figuras de ouro e falar assim, ah, isso pertence a tal civilização, tal tribo. A gente deveria devolver, porque já foi roubado uma vez, não é um ouro que a gente pode roubar pela segunda vez. Exatamente. E cara, a gente está falando de Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, todos os países da América do Sul que foram colonizados pela Espanha e que tiveram os ouros dos povos que viviam ali roubados e levados para a Europa. Beijo Portugal, tamo aí também. Mas é isso, entendeu? Devolvam meu pau Brasil. Devolvam meu pau Brasil e meu ouro, porque a gente tem ouro. O Niobser não levaram. É. Outra pessoa levou o Niobser. Veja diários de um intercâmbio na noite fria. Você entendeu o rolê do Niobser. Mas é isso, gente. Eu acho assim que eu estou esperando essa redenção, sabe? Eu não espero que o sistema vença. Eu não queria que ninguém morresse. Acho que Nairobi já foi suficiente. É, foi triste. E eu quero sucesso para eles. Sucesso. É isso. É isso. E agora entrou o Exército. O Exército entrou e é apresentado um novo vilão sinistrão, que é o General Cagão. Sinistrão, vamos ver, né? Ah, ele tem que ser. Não, porque eu não acho que ninguém vai ser sinistrão. Sempre piora. Porque a inspetora Raquel, ela era sinistra. Ela era nível professor de inteligência. A Alicia é sinistra. A Alicia é sinistra e ruim. Então, a Alicia me lembra muito a Nairobi. Ela tem muito a vibe da Nairobi, assim. Do tipo, se eu tiver que te matar, anjo, eu vou te matar com um sorriso no rosto. Agora, o General Cagão, ele é terrorista. É, ele é terrorista. Ele é assassino. É homem bomba mesmo. É, é isso aí. Tipo, eu morro, mas eu faço meu negócio tão bom. Tanto que ele falou, mas você quer me colocar para fazer uma missão na frente das câmeras, você sabe como é que é o meu estilo de trabalho. É, não é ético. Não. É, veio aí. Bom, vamos para o segundo episódio. Volte aqui no canal que teremos o segundo vídeo desta maratoxinha de La Casa de Babel, volume 5, parte 1. É. Dio santo. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Beijo. Bela tchau. E não esquece de deixar o seu like. Tchau. 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 E aí